Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Este vídeo, pessoal, é que eu não aguentei, eu ri muito de um vídeo recente agora do Bruno, do canal Mistérios do Mundo. Então eu resolvi fazer esse vídeo também porque eu tô rindo demais até agora da manchete e da notícia que o Bruno mostrou, né? Eu vou explorar um pouco mais o assunto com vocês aqui. O vídeo do Bruno é esse aqui, na hora que eu li isso aqui, inédito, astrônomos veem um buraco negro cuspir matéria duas vezes. Eu até escrevi um comentário aqui, eu gargalhei muito aqui, mas eu ri alto aqui mesmo, porque agora que a gente consegue enxergar as verdades, as verdades quais são? É que a Terra é estacionária e plana e que essa pseudociência só nos fez mentir durante anos e também nos mostrou enganos durante anos, né? Então quando a gente enxerga a realidade, esse tipo de notícia aqui me faz gargalhar agora. Mas eu dei muita risada aqui mesmo, tá? Então eu vou explorar um pouco mais com vocês. Além do que o Bruno falou aqui neste vídeo dele, tem outras coisas aqui, tá? Então acho que eles mudaram o link da notícia, é o site Hype Science, né? E eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Tudo que eu mostrar aqui, os links estão na descrição. Então eles mudaram a manchete e fala aqui, vimos um buraco negro cuspindo matéria duas vezes. Até o Bruno fala que esse buraco negro, ele é mal educado e porco pra caramba, que ele vive vomitando matéria, cuspindo matéria. E eles falam isso mesmo aqui, vamos ver aqui. Olha aqui o que o astrônomo Julie Comerford disse aqui, ó. Estamos vendo esse objeto comer, cuspir, tirar uma soneca e depois comer e cuspir. Mais uma vez, como a teoria, teoria havia previsto. Quer dizer, eles não usaram o termo vomitar aqui não, mas geralmente eles usam os termos vomitar, essas coisas, né? Essa pseudociência, ela é hilária. E tem gente que ainda defende essa pseudociência, tá? Olha aqui do lado, eu não vou nem clicar nessa notícia aqui não, aqui ó. Buracos negros são devoradores compulsivos? Esse pessoal, eles estão tirando onda com quem ainda acredita nessa pseudociência, pessoal. Então, aqui, eu pesquisei aqui, ó, pesquisa imagens de buracos negros, né? Eles colocam essas imagens aqui que são representações gráficas. Isso aqui ninguém nunca viu. Eu vou mostrar por quê, tá? Aqui, ó, representação gráfica, representação gráfica, representação gráfica, quer dizer, é uma imagem artística, é um desenho feita a partir de umas imagens muito ruins que eu vou mostrar também. Tá vendo? Tudo aqui, ó, é representação gráfica, tudo é desenho, tá? A partir de imagens cruas. Então, eu vou mostrar aqui, ó, essa aqui é aquela imagem, né? Tudo é imagem, são desenhos, são imagens, chamam de representações artísticas, tá? Aqui, finalmente, uma imagem crua. É isso que eles enxergam, que o suposto telescópio, né? Depois eu vou mostrar pra vocês que o telescópio Hubble não existe, tá? O telescópio Hubble, na verdade, está aqui dentro da nossa atmosfera, e eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, tá? Então, essa aqui é a imagem crua, Hall Image, está aqui, ó. Aqui, ó, Hall H-Band, aqui, né? O link tá na descrição aqui. Então, é isso aqui que esses pseudocientistas enxergam. Aí eles colocam aqui, ó, local do buraco negro, aí eles colocam esses códigos aqui pra coisa parecer mais complicada, mas o que eles veem é o seguinte, eles tiram fotos do firmamento, talvez o dom, mas do firmamento, e isso aqui são os pontos do firmamento, que são as estrelas, que são os efeitos eletromagnéticos que são criados a partir do sistema Sol, Terra, Lua. São os efeitos do eletromagnetismo que nós vemos no firmamento. São as estrelas, né? E planetas. E eles tiram conclusões a partir dessas imagens aqui, e aí eles chegam nessas imagens, tudo desenhos, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui é real, né? É a Via Láctea, né? Que a gente consegue ver no céu. Mas esses desenhos que eles fazem aqui, tudo picaretagem, tudo teoria. Pelo menos, ele põe aqui, ó, como a teoria havia previsto. Pelo menos, ele não é tão desonesto, tá certo? Então, a partir disso aqui, eles criam isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pessoal, não tem jeito. É pura picaretagem, tá? Para vocês verem como a picaretagem é grande, vou mostrar uma outra notícia aqui. Buracos negros são matematicamente impossíveis, garante física. Quer dizer, está indo contra a notícia aqui do dia 16 de agosto. Aqui, outros pesquisadores, né? Falaram que matematicamente, os buracos negros são impossíveis, tá? Eu já mostrei essa notícia aqui em outro vídeo meu, tá? Então, vamos aqui na notícia do buraco negro, né? Os links estão na descrição aí, tá? Essa notícia aqui é de 2014. E eu separei alguns trechos dessa notícia. Primeiro, vamos ler aqui, ó. Física demonstrou matematicamente que os efeitos quânticos são fortes o suficiente para impedir a formação de buracos negros, o que coloca em dúvida a própria teoria do Big Bang, tá? Quem fez isso aqui é o pessoal que, inclusive, tem a bibliografia. É o pessoal da própria pseudociência. Eu separei alguns trechos. Olha aqui. O trabalho de Laura Mercine Hawking, da Universidade de Califórnia, em Chapel Hill, ainda não foi publicado em uma revista revisada por outros cientistas. É claro que não vai ser publicado. Ninguém vai revisar isso aqui e aceitar. A pseudociência trabalha assim. Quem for contra os dogmas, quem for contra o que eles já estabeleceram, nunca será publicado. Então, quem vai contra, não tem trabalho publicado. Só aparece em site. E ele escreveu aqui. Eu ainda não saí do choque. Nós temos estudado esse problema por mais de 50 anos. E essa solução nos dá um bocado para pensar. Ela está sendo até aqui um pouco amena, porque, na verdade, o que ela quer dizer, e ela não quer publicar, a Laura Mercine, ela quer dizer que essa pseudociência acabou, ruiu, essa teoria já era. Só que ninguém quer publicar isso ainda. Por quê? Vai acabar com um diploma de muito picareta que nós vemos na internet por aí, falando mal de terra planista. Uns pseudo-doutores que nós vemos por aí. Então, aqui, vocês podem ler o artigo lá, mas, basicamente, o seguinte, buraco negro é impossível, e, consequentemente, o Big Bang também é impossível, porque do nada surge tudo, né? E o Hawking, mais uma vez, a gente será desmascarado, como se já não bastasse o livro do meu vídeo, 58, que mostra o livro do Wolfgang Smith, que já desmascarou Hawking, né? Então, é mais um artigo que vai desmascarar essa pseudociência, tá? Então, o que ela já acabou mesmo, né? Então, é para mostrar aqui, imagens de Plutão, eu já mostrei para vocês anteriormente, para mostrar como é que esse pessoal, eles tiram onda com a cara de vocês, que ainda acreditam nisso, tá? Então, esse link aqui, eu vou deixar todos os links que estão na descrição, tá? Plutão também tem essa questão, aqui são representações artísticas de Plutão, mas também o suposto telescópio Hubble tirou fotos de Plutão, e depois o desenhista da NASA fez essa foto aqui com o cachorro Cluto. Então, está aqui, ó. Essa aqui é supostamente as fotos que o Hubble tirou de Plutão, tá? Que deram base para estas imagens aqui de Plutão, tá certo? Então, essa aqui é a imagem crua, né? De Plutão, supostamente tirada pelo Hubble. Mais uma vez, Hubble não existe, ele não está no espaço. Hubble é um avião que está aqui na atmosfera da Terra. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, tá? Então, passaram para o desenhista da NASA essas fotos aqui de Plutão, tá? O desenhista da NASA, provavelmente deve estar de saco cheio, ele falou assim, olha, pegou essa aqui, Plutão, então eu vou desenhar o cachorro Cluto lá, né? Porque o desenhista da NASA, ele é pessoa como a gente, né? Então, às vezes ele está de... Ele já não aguenta mais ver aquelas palhaçadas, começa a dar umas pistas, né? Ou seja, ele transforma isso aqui, que poderia ser qualquer coisa, menos isso aqui, né, gente? O cara já deu uma pista enorme para todo mundo ver aí das palhaçadas. Se você fosse um desenhista da NASA, se você fosse chamado para desenhar, fazer uma representação artística de Plutão, você iria desenhar o cachorro Cluto? Ia ficar muito na cara, né? Tanto é que o site da BBC, tá? Publicou os melhores memes de Plutão aqui, ó. Está no site da BBC. Todo mundo tirando onda, está vendo? Porque o negócio ficou muito na cara, né? Entendeu? Então, pessoal, é o seguinte, essas besteiras que nos estão dizendo vão ser desmascaradas em breve e a internet, com os terraplanistas e outras pessoas que estão desmascarando, né? Nem só terraplanistas estão desmascarando, tem outras pessoas que estão desmascarando também a pseudociência. Então, nós vamos ver isso aqui em breve, uma notícia deste tipo aqui, tá? Eles vão ter que pedir perdão à humanidade, tá certo? E quem ainda está em estado de dissonância cognitiva e estado de negação, nós, os terraplanistas, estamos convidando vocês a acordarem, a tirar a sua mente dessa prisão que foi colocada dentro da gaiola por essa pseudociência, com esse formato impossível da Terra. A Terra não é um globo, a Terra é plana. E faca na caveira, vamos aí continuar a fazer vídeo e mostrar que a Terra é plana estacionária, tá certo? E eu não entendo como é que globalóides ainda podem desenvender tanto este modelo de universo, apesar da mentira estar estampada na cara. Então, vamos pensar como humanos, ao invés de pensar como ovelhas, que aceitam tudo cegamente, todos os globalóides vão dizer se não terraplanistas. Vai ser questão de tempo. Eles vão passar por estes estágios aqui. Eu já passei por estes estágios aqui há cerca de três anos atrás, mais ou menos, quatro anos atrás, mais ou menos. Inicialmente, eu achei, eu ri do modelo da Terra plana, mas eu fui estudando e, pessoal, a Terra plana é muito mais lógica do que este modelo absurdo de globo. Então, o estágio mais lógico para quem realmente estuda com cabeça aberta a questão, estudar o modelo do globo e o modelo da Terra plana, é chegar aqui, você vai ver que é plana, não tem jeito. Quem quiser enxergar este estágio de uma maneira mais engraçada, tem este post aqui do Plano Secreto no meu vídeo 151, que faz o seguinte, primeiro você ri muito da Terra plana, depois você já não ri tanto assim, depois você perde a graça, porque você vê que faz sentido. Aí você fala, realmente faz sentido mesmo. Aí no estágio 5, você já está pensando, mas será que é plana? No estágio 6, você fala assim, mas como é que eu fui tão idiota de ter acreditado na NASA e nessa pseudociência? Finalmente você enxerga a verdade, a Terra é plana e estacionária. No caminho, você vai descobrindo outras coisas que eu não tinha tentado, ainda eu descobri recentemente também. A evolução darwiniana, a evolução que fala que nós vimos no macaco, e o macaco veio de uma ameba, lá nos primórdios, isso é um absurdo, nunca foi provado, é uma teoria também, uma teoria, se você observar, mal feita. Dinossauros, pesquisem aí no Google, bonus race, ou corrida pelos ossos. Teve uma época que falsificaram muitos ossos de dinossauro, que estava dando muito lucro, porque isso aqui é uma outra mentira. E o modelo absurdo da bola molhada giratória supersônica, perdida em um universo sem fim, que veio do nada, que é o modelo mais absurdo ainda, suportado por essa teoria absurda da gravidade. O que existe, na verdade, pessoal, é densidade. Pesquisem isso aí, pesquisem nas minhas playlists aí, que eu já fiz vídeo sobre isso, tá ok? A Terra é estacionária e plana, pessoal. As provas estão aí diariamente para a gente ver a Terra parada, Sol e Lua girando sobre a Terra, o céu inteiro também girando sobre a Terra. Quem tem que provar ao contrário são os globalistas. O ônus da prova é deles, tá ok? É isso aí. É isso aí.